Fala minha rapaziada Aí como prometido Vou estar aqui confeccionando Pra vocês As talas em madeira Que eu vou produzir pra faca Black Falcon Da Invictus O princípio é o mesmo Dos outros vídeos que eu postei aí pros senhores Não vem aqui Ao caso Ficar me filmando cortar Madeira As madeiras já estão cortadas Cortei com a serra tico-tico Talinhas em peroba rosa Bem levinha Vai ficar bem bonito Acredito eu Desculpa aí galera Eu dei uma assumida essa semana Eu tenho Tô com umas demandas aqui Que não tá fácil E Vou dizer pros senhores que a troca dessas talas Não é apenas estética Não é porque Também é Pra mim no caso Vai ser também por estética Mas As talas de plástico Que vem nela Pra vocês Os senhores observarem Ela não completa Por Total aqui Ela fica Um espaço aqui Vago Tá vendo Eu vou fazer ela completa Não é confortável Ela machuca Bastante a mão E eu vou melhorar esse quesito aí De empunhadura Nela Tá ok Acompanha aí galera Obrigado Então galera O cabo tá tomando forma Como os senhores podem observar Infelizmente Não vou poder Não vou poder fazer esse procedimento aqui Que é A parte anatômica aqui No encaixe dos dedos Eu criei aqui uma peça A partir de um tarugo Com um pedaço de lixa colado Mas não dura nada Eu fiz um aqui E ele já acabou Já é a segunda vez que eu faço Não vou fazer mais Vou ter que fazer Esse procedimento aqui Na mão mesmo Entendeu Vai demorar mais um pouco Mas é o jeito Apesar de ser uma peroba rosa É mais Acredito eu Que seja um pouco mais frágil Do que a madeira Que eu tô acostumado A fazer meus itens Que é o Que é o IP Aqui Um estrópico Que eu vou fazer No pequeno aqui Foi com IP Madeira mais dura Mais pesada Eu aproveitei aqui Essas talinhas de peroba Depois de um cabo Desse martelo aqui Que eu coloquei Também tá em peroba rosa Já aqui Acabado já Martelo de ferreiro E eu aproveitei Essa sobra Então vamos ver aí Como é que vai ficar Porque Parece ser mais frágil Tenho medo dela No meio do processo Acabar quebrando Mas vamos lá galera Vamos continuar aí Com o trabalho Então galera Já no lugar aqui Pronto pro desbaste Eu coloquei aqui Uns parafusos temporários Pra segurar aqui Pra eu poder trabalhar Com ela Bom eu mencionei Que eu ia fazer na mão Mas eu encontrei aqui Uma outra opção Né Às vezes eu esqueço Que eu tenho Algumas ferramentas Eu vou usar Uma tupia laminadora Pra tá Acertando Essa parte anatômica Entendeu A fresa Ela vai Tem aqui um limitador Um rolamento Onde ela vai bater Aqui no dorso E gastar somente A madeira É um processo Um pouco Requer um pouco De destreza Requer um pouco De habilidade Digamos assim Então vamos ver Se vai dar certo Tendo em vista Que a rotação Da tupia Ela é muito forte Ela pode Causar algum dano Então vamos ver Se vai ficar legal Se vai funcionar Esse meu plano Acompanhe aí Aí rapaziada Deu certo Até eu fiquei surpreendido De tão certo Que deu Geralmente Quando eu uso a tupia Eu sempre me decepciono Porque o rolamento Dela A rotação dela É muito forte Ela sempre acaba Lascando Destruindo Mas Mantive ela bem presa Aqui no dorso Da faca Passei ela Sem problema nenhum Usei essa fresa aqui Que tem esse pequeno rolamento O dorso limita E ela come apenas a madeira Moldando assim A parte anatômica Do cabo Agora eu vou dar início Ao desbaste Ou arredondamento dela Para ficar uma coisa Bem confortável Vou acertar aqui Ainda E é isso aí galera Está tomando forma Galera Pensa num trabalho Monstro Esse aqui Esse aqui é o desbaste grosso Já foi feito Agora eu vou partir Para o acabamento Mais fino Isso está dando Um trabalho Esse aqui já é o terceiro dia Que eu estou Trabalhando nela Devido ao meu tempo Devido ao meu tempo Dedico apenas algumas horas Mas pensa Pensa em um trabalho Muito trabalhoso Confesso que eu pensei Até em desistir Mas está aí Está tomando forma Está ficando legal Agora eu vou remover Para poder fazer O acabamento mais fino Sem Sem danificar aqui O dorso Pode perceber Senhores Que ela não ficou Também muito Alinhadinha Mas Melhorou 200% A empunhadura O conforto Ficou bem melhor E está aí Vamos continuar Com o trabalho Galera Dando prosseguimento Aqui Ao Acabamento Mais refinado Esse aqui Ainda não fiz E esse aqui É só polimento Com lixa Tá galera Eu gosto de atingir Esse nível Aqui de polimento Natural Sem produto Pelo fato De Eu ter certeza Que não tem Nenhum arranhão Proporcionando assim Um acabamento Bem mais refinado Para depois Eu vou fazer A aplicação Da seladora Massa Cera de De carnaúba E depois Outra polida Com Um rebolo Final Que eu gosto De chegar Nesse nível De acabamento Galera Lixamento Barra polimento Pronto Varei aqui Das lixas 100 Até a lixa 2500 Atingindo esse brilho Olha na lixada Agora vamos Para a aplicação Da seladora Galera Então Tá aí A aplicação Da seladora Feita Espera dar Uma secadinha Aplicar A cera Com carnaúba Galera Isso aqui É a seladora Eu coloco ela Aqui dentro Porque fica mais fácil De aplicação Eu uso um pano Não gosto de aplicar Seladora com pincel Seladora normal Lembrando Que aqui eu Dei uma diluída Nela com um pouco De thinner Para poder Secar mais rápido Essas talinhas Já seladas Vamos A aplicação Da cera De carnaúba Talas Prontas Confeccionadas Instaladas Então rapaziada Depois de instaladas Eu só tive um contratempo Aqui Que é a A bainha Ela não Ficou muito espesso Aqui O cabo Ela não fecha Mas Mas Quem se importa Essa bainha aqui Também Não é nem das melhores Depois aí De repente Eu mesmo Produzo uma de couro Mas melhorou muito A empunhadura Nossa Deu outra cara Na lâmina Como eu já mencionei Para os senhores Eu não morro de amores Por lâminas Com essa Aparência moderna Mas Eu até Que aprecio um pouco Claro Depois que eu customizo Ficou Satisfatório Poderia ter ficado melhor Mencionei aí Que eu quase desisti Mas foi pelo fato De eu ter tido Problemas com os furos Tive que reconstruir E refazer Pelo menos Umas três vezes Em cada tala Né Tendo em vista aí Que eu não sou nenhum Experte Nem profissional Nessa área Eu sou apenas um amador Faço porque gosto Entendeu Procuro ali Sempre fazer o melhor Mas Me deu vontade De desistir Mas eu ia me arrepender Porque o resultado Ficou muito bom Ao meu ver Né Não sei se os senhores Irão apreciar Irão apreciar Mas eu Nossa É outra faca Uma faca ali Que não é tão absurda Assim o valor dela E com a customização Certa Você Deixa ela com uma aparência Muito melhor Um conforto Bem melhor Porque pô Né galera Isso aqui Cheio de quina viva Dói Machuca De repente Precisa Executar Uma Uma atividade Que vai Demandar Que você Utilize um pouco De força Ou segure Melhor Isso aqui Proporciona Total conforto Tá muito bem Encaixada Bem firme Depois vou Tá passando Um paracord Aqui nesse Nesse Olhaozinho Dela Eu gostei Do resultado Galera Essa bainha Vou botar pra lá Não vou utilizar Então como eu mencionei Aí Eu fiz com peroba rosa Foi uma sobra Que há alguns anos Um amigo meu Trocou O telhado Da casa dele E me deu Essa Essa Isso aqui era uma tora De aproximadamente Uns 4 metros Aí eu vim reaproveitando Ela Mas Olha só Olha a aparência Dessa madeira aqui Olha só o que ela virou Vira um item interessante Uma madeira muito bonita Uma cor muito bonita Peroba rosa E eu fiz a partir Da sobra Que eu utilizei Como eu mostrei Antes Que eu fiz Esse martelinho Fiz aqui um cabinho No estilo gota Pra ele Não é Acredito que não seja A madeira mais indicada Pra cabos de martelo Mas isso aqui também É pra esculhambar Na porrada não Isso aqui é Pra fazer serviços Bem leves Mais Mais delicados Mais precisos Então A mim vai servir Tô acostumado a fazer Tudo na madeira IP Mas Dessa vez eu resolvi Dar uma variada Não ter outras experiências A madeira é muito boa Gostei de trabalhar com ela Achei ela mais Até mais Maleável de se trabalhar Do que o próprio IP E esse foi o resultado Galera Depois Que eu passei A cera E as coisas Eu dei um polimento Aqui Botei isso aqui Na máquina Isso aqui é um rebolo Uma pasta verde De cromo jacaré Chamou um pouco mais De brilho nela Em breve Em breve Se tudo der certo Estarei fazendo a troca Dessa tala Também é uma faca Da Invictus Trata-se da Faca Eagle Da Invictus Bem moderna Bem Uma aparência Bem agressiva Mas olha só Galera As talinhas Essas aqui São em G10 As da Black Falcon São em plástico Ou Nylon Não sei Essas aqui Já são em G10 Semelhante As da Stone Né Material aí Fibra de Fibra de vidro Né Posso estar falando besteira Mas acho que é isso Teve um escrito aí Que ele me pede Para eu fazer Confeccionar Para ele Uma Empunhadura Para uma Neckknife Uma neckknife Bem conhecida De uma faquinha de pescoço Da 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 Wolf Né Modelo 556 Em breve Eu estaria adquirindo Essa lâmina Aí sim Com certeza Eu vou estar produzindo Um cabo para ela Tendo em vista Que ela não vem com talas Né Ela vem com um paracorde Ali enrolado No dorso dela Uma talinha Ia calhar Muito bem Então eu vou estar realizando aí Essas tarefas Galera Se gostaram Curtem Comentem Compartilhem Até o próximo vídeo Rapaziada Um forte abraço Altyazı M.K. Obrigado.